Gente, onde a gente está indo agora? A gente está indo no evento da Mavi, que é muito legal! Ela vai colocar o óculos, vamos esperar! Então, onde estamos indo agora? Estamos indo para o evento da Mavi Um dia lindo lindo, então vamos lá! Olha esse estilo, olha esse homem! Gente, por favor uma voltinha, um queixinho, um ombrinho, adorei, vai! Gente, onde estamos agora? Estamos tomando um cafezinho no evento da Mavi Que tem roupas lindas, maravilhosas Sustentáveis E sustentáveis, que é super importante esse dia, né? Então, onde estamos agora? Estamos na Mavi É um de sustentável É um de sustentável Onde tudo é maravilhoso e a gente tem que ir para E também é sustentável, que também é importante, não? Aqui é aquela ponte Olha aquela ponte ali, que conecta os dois prédios De um de sustentável Pesso Small menu, oxigado É muito fácil.